eu quero dizer a vocês que voltar aqui é sempre bom e acompanhado pelos representantes de tantos países amigos é um ato de extremo conforto para nós essa área tem uma simbologia muito grande porque marca a nossa redemocratização e isso para o povo brasileiro é um sinal muito importante aqui os constituintes de 88 plantaram algumas dessas árvores para que a nossa memória permanecesse reavivada sempre ao visitarmos essa área. Vejo com grande alegria o governo de Brasília, o nosso governo federal, do Distrito Federal transformar, ampliar o horizonte desse parque. Isso revela um esforço nacional para aprofundarmos a democracia, para consolidarmos a democracia. Os senhores têm ideias claras do nosso país e da nossa luta contra os desníveis sociais, a violência arqueacular aparecendo intolerâncias religiosas, mas a nossa luta é tão determinada pelo aprofundamento e ampliação da democracia, da vida democrática no Brasil que estende-se e também há uma nova forma de tratar o nosso patrimônio natural, ou seja, a nossa natureza. Nós somos um país que temos muito orgulho da nossa biodiversidade, mas estamos em luta permanente contra o desvairio de um capital especulativo que quer transformar tudo em lucro numa única visão monetarista que impede essa visão maior que é a nossa relação histórica, transcendental, com essa força do nosso patrimônio natural. Então, ao aproximarmos da Rio+, com a participação de todos os países do mundo, nós temos uma expectativa muito grande que a gente mude os rumos da economia do mundo para uma economia verde, para uma economia criativa, para um marco importante e profundo da ampliação da paz. E a paz só se constrói se nós tivermos uma visão transformadora, uma visão capaz de produzir um sinal forte de um mundo mais solidário. e, portanto, agradeço ao esforço do governo do Distrito Federal, nas pessoas que já citei, e ao histórico lugar da Câmara que passa a integrar um projeto sensacional de Brasília, que é Brasília, a cidade-parque. Muito obrigado a todos.